É sério, até mereceu vencer, acho que o Santos foi até melhor que o Palmeiras no jogo, mas bicho, cá entre nós, sinceramente, muito freguês, mano, puta que pariu, é muito freguês, cara, nem com o Veiga perdendo o pênalti, dando aquela desestabilizada no time, os caras conseguiram ganhar da gente, ou não perder da gente, deu o Palmeiras de novo no clássico. Agora falando sério, sem zoeira, sem brincadeira nenhuma, você que estava esperando um jogo fácil hoje, você não viu o pré-jogo aqui da TV Alves Verde, porque eu falei, ganhar do Santos fora é muito difícil, e o Palmeiras não fez um jogo ruim, mas também não fez aquele jogo no nível que a gente está esperando, no nível que a gente já conhece que o Palmeiras pode jogar, foi um jogo acho que um pouco abaixo, até também pelo fato do Santos ter jogado muito bem, e o Santos estava invicto na vila, então seria pedreira, seria assim, um jogo difícil, e o mais positivo nem é atuar bem ou atuar mal. O mais positivo é vencer, e o Palmeiras que tinha tropeçado contra a Ceará, contra a Fluminense, contra a Goiás, recupera a pontuação num jogo muito difícil, ou seja, uma vitória gigante do Palmeiras e suado, suado para Dedéu, não foi na técnica, foi na raça, foi na força, foi na imposição, foi na vontade, foi na resiliência principalmente. Eu acho até que o Palmeiras não fez um jogo tão bom assim, porque a maioria das suas peças, os seus jogadores principais, não estavam passando por uma tarde tão boa, então o Palmeiras não estava tendo aquela liga, aquela transição rápida, o ataque muitas vezes com poucos jogadores, muitas bolas alçadas na área sem muito sentido, e o Santos, pelo contrário, estava muito bem, Lucas Pires, o Batistão, o Marcos Leonardo, o próprio Goulart acabou entrando no segundo tempo, entrou bem também, acho que o treinador do Santos errou nas mexidas que fez, porque o ataque do Santos estava muito bem no primeiro tempo, no início do segundo tempo principalmente, o Santos mandou no jogo no segundo tempo, e essa troca eu acho que até serviu um pouco para piorar, não sei se os caras saíram por lesão, por cansaço, pelo que é que fosse, mas eu acho que o treinador do Santos acabou piorando um pouco o seu ataque. E vamos lá, vamos falar um pouco mais aí da partida em si, das coisas que aconteceram. Palmeiras hoje com desfalques, o Danilo não estava, o Everton não estava e voltou o Veiga e sobrou exatamente para o Navarro como a gente tinha antecipado, se o Veiga fosse jogar, quem seria do time seria o Navarro e o Scarpa voltaria a jogar aberto, foi isso que aconteceu, e no meio campo quem supriu a ausência do Danilo foi o Gabriel Menino, fez uma partida razoável, acho que não foi ruim, não foi bem, da mesma forma o Zé Rafael, a dupla dele também, é desplicente em alguns lances e importante em outros, acho que foi na média. E um início de jogo que eu achei bem franco, achei que o jogo foi gostoso de assistir, apesar dos times deixarem a desejar um pouco tecnicamente, tomarem decisões erradas muitas vezes, mas foi um jogo muito brigado e no começo, no começo do primeiro tempo, com muito espaço para os dois times atacarem, fazerem tabelas, conduzirem a bola, ninguém ficou esperando muito, o Santos a gente já conhece, o Santos ataca, principalmente quando está na vila e o Palmeiras que muitas vezes gosta de segurar e sair em transição rápida, hoje também iniciou o jogo querendo a bola, querendo jogar com o Veiga encostando muito pela direita, encostando no Dudu para fazer algumas tabelas e foi dali que saíram as jogadas do Palmeiras, e o Santos também encontrando espaço na nossa lateral direita, principalmente com o Lucas Pires subindo e apoiando muito bem. O Santos teve acho que as principais chances do primeiro tempo, alguns bate e rebate dentro da área, algumas defesas do Lomba, o Palmeiras também contra-atacando com o Veiga batendo de fora da área, o próprio Rony, também as jogadas de bate e rebate na área do Santos, então eu acho que o Santos teve as melhores chances, mas um jogo onde os dois tiveram chances, e eu acho que a melhor do Palmeiras foi a bola que o... Eu acho que tiveram duas boas chances aí do Palmeiras, que eram bolas do jogo, que a gente acabou não aproveitando. A primeira o Zé Rafael rouba, carrega a bola e podia ter dado no lado, ele prefere bater para o gol, chuta tosco, o goleiro defende sem nenhum problema. E a segunda, o Rony pega a bola, lançado ali, carrega pela direita, acaba chutando também por cima do gol. Foram duas chances capitais de momentos que o Palmeiras subiu a sua marcação, conseguiu roubar a bola, que a gente acabou não aproveitando. E o segundo tempo eu acho que o Santos foi melhor mesmo, o Santos estava atacando mais, estava mandando mais no jogo, e o Palmeiras não conseguia se encontrar muito. Quando o Palmeiras atacava, poucos jogadores no ataque, muita bola esticada sem muita inspiração. Não gostei da troca que o Palmeiras fez também. Vou falar Palmeiras, porque acho que tem o dedo de toda a comissão, não só do Martins, que estava ali tomando conta do banco hoje. Mas eu não tiraria o Dudu. Eu acho que o Scarpa não estava tão bem, e o Rony também não estava tão bem. Então, entre tirar o Dudu ou tirar o Scarpa, que não está bem, e o Rony, que não estava conseguindo participar tanto do jogo, eu tiraria um desses dois, mas eu manteria o Dudu. Porque o Dudu, numa jogada individual, qualquer coisa do tipo, pode decidir a partida. É bem verdade que o Scarpa também, com um chute de fora da área, uma bola parada. Então, se fosse para tirar alguém ali do ataque, para colocar o Navarro, eu manteria Dudu e Scarpa, de repente, e colocaria o Navarro ali no lugar do Rony. Acabaram optando pelo Dudu, ele saiu pistola de novo. E eu tendo a entender. Não que o Dudu estivesse fazendo uma partida fantástica, porque eu achei que ele também deixou a desejar. Mas eu não tiraria o Dudu. Isso é um fato. E aí, um lance para a gente lamentar foi a lesão do Murilo. Ele saiu do jogo para a entrada do Naves. O que é um problema, porque a gente vai perder o Gomes para a seleção, com o Zevich convocado. Se o Murilo se machucou e foi algo mais sério, a gente vai ter muitos problemas para voltar a nossa defesa para os próximos jogos. E vem Atlético Mineiro, vem algumas pedreiras pelo caminho. É torcer para que não aconteça nada, porque, bicho, vai ser osso. O Jorge ali na esquerda também não passa muita confiança, principalmente na hora de marcar. Problemas, hein? Problemas para a gente ficar bem atento. Mas vamos lá. O Palmeiras, nesse segundo tempo, não estava bem. O Santos atacando mais, o Santos criando mais chances, sufocando o Palmeiras, marcando alto, levando perigo. O Lomba se virando ali em algumas jogadas. E aí vem a jogada mais burra dos últimos tempos. A tabela entre o Scarpe e o Rocha. O Rocha pega a bola na linha de fundo. A bola estava pingando. Ele ia precisar dominar. Ele ia precisar olhar para dentro da área para tentar fazer alguma coisa. Ele estava na linha de fundo. E o lateral do Santos lá, o Uruguaio, deu nas costas dele. Não teve disputa pela bola. Foi direto nas costas. Um puta de um tranco. Jogada totalmente desnecessária. Uma jogada burra. Porque o Santos estava melhor no jogo. E aí acabou quebrando o galho do Palmeiras. E bicho, o Veiga tem uma responsabilidade gigante. Que é a de bater todos os pênaltis do Palmeiras. Esteja o Palmeiras vencendo ou perdendo. Esteja o Palmeiras empatando. Seja a Libertadores. Seja o Campeonato Brasileiro. Seja a Copa do Brasil. Seja o que for. Seja a decisão. Seja qualquer coisa. O Veiga tem essa responsabilidade. E até o momento ele tem ido perfeitamente bem. Em alguma hora ele ia perder esse pênalti. Perdeu hoje. E bateu bem para cacete. Bateu forte. Bateu firme. Tirou totalmente do goleiro. Não ia ter como ele defender. Por milímetros a bola acabou pegando na trave. Tenho o que dizer. É continuar parabenizando o Veiga pelo excelente retrospecto que ele tem à frente dessas cobranças. É um monstro batendo pênalti. Bateu muito bem hoje. Uma hora ia acontecer. Aconteceu. Mas não fez falta. Porque mesmo depois de sofrer esse baque. Do Palmeiras não está bem no jogo. Do Palmeiras perdeu o pênalti. Do Palmeiras se segurou lá atrás. E na bola parada chegou. Com o Gomes cabeceando. Também teve lá o desvio que matou o goleiro do Santos. Mas mesmo assim o Palmeiras foi maduro. Foi um time que a gente sabe que mesmo quando o Palmeiras não está jogando bem. É um time que você não pode vacilar. Porque tem um chute de fora da área que o Palmeiras acaba marcando. Tem uma bola na área que acaba acontecendo o gol. A bola parada do Palmeiras é muito forte. Então mesmo não jogando bem. O Palmeiras é um time extremamente perigoso. Chegou ao gol. E depois ainda contou com duas ótimas defesas do Marcelo Lomba. Que para mim. Olha cara. Eu acho difícil hoje a gente pensar num melhor em campo. Porque como eu falei o Palmeiras não foi tão bem assim. Mas hoje. Eu daria esse título de melhor em campo. Ao Lomba. Que é um goleiro que está invicto. Representando o Palmeiras quando o Everton está fora. Fez um ótimo jogo hoje. Fez ótimas defesas. Conseguiu. Garantiu o placar aí para a gente. E é um goleiro que vem queimando a língua de muita gente. Que achava que ele era ruim. Que achava que ele era horrível. Mas ele está aí provando o seu valor. Eu acho que para ser um reserva do Everton. Ele está muito mais do que bom. O Lomba é bom goleiro. É goleiro rodado. E ele está mostrando o trabalho dele aí. Mas é isso. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. O que você achou do jogo. Se eu falei alguma besteira. Se você concordou com o que eu falei. O espaço é seu. Vai lá. Comenta. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E fui. Lembrando que no pré-jogo eu lancei um desafio para comentarem. Quando seria o placar e quem faria os gols. Depois eu vou conferir para na live de amanhã colocar esse comentário na tela. Um abraço. Valeu rapaziada.